Oh My God, por Thaís Campolina. O mercado financeiro é uma partida de ping-pong profissional, uma ficção contada com biografia séria de um homem branco qualquer, uma seita que promete a reabilitação de pessoas jurídicas desesperadas, um jogo de espelhos, de um parque caindo aos pedaços, cuidar para não ir para o lado errado, cair no conto do vigário, acreditar em compliance e maquiagem contábil. Há tantos caídos na base da pirâmide, um mar de gente sem Deus, a falência é o maior dos pecados.